Pessoal, legal essa partezinha aqui de alertes, né? Eu acho legal esses recursos aí que otimizam aí o teu trabalho. Mas vamos lá, vamos seguir em frente aqui, mais algumas coisas aqui, na reta final, na verdade, já desse recurso. Deixa eu ver o que eu poderia mostrar aqui. É esse cara aqui, ó, MediObject, deixa eu ver. Esse cara aqui é legal, pessoal, porque tu pode estar criando aqui, aqui, por exemplo, lá, tu tem lá um blog, né, comentários, ou você quer colocar, por exemplo, uma imagenzinha, tu quer mostrar aqui, ó, tu quer mostrar, então, um vídeo ou uma imagem e tu quer botar um texto do lado ou à esquerda ou à direita. Então, isso aqui, pessoal, é uma coisa simples, mas que vai ter um trabalho lá, pra ir lá no CSS, criar um estilo, pegar a imagem, alinhar, pegar o texto, jogar pro jeito, sendo que ele já tem aqui esses componentes aqui prontos. Veja que isso aqui é um componente, estão vendo aqui, ó? Então, é um componente que já foi criado, tá pronto aqui pra ser utilizado. Então, aqui ele tem um exemplo, ó, tu quer botar aqui, ah, tu criou um artigo, por exemplo, ou, enfim, ou tu quer botar só no final do rodapé lá, a tua imagem e algumas informações aqui do lado. Então, pode estar implementando, tá ok? Vamos direto aqui ao exemplo aqui. Veja que eu não vou nem, não vou nem esquentar a cabeça com digitar, né? Vocês já sabem disso, então, esse aqui é o 18, vamos criar o 19, então, aqui, vou salvar como aqui, 19, média, 19, média, object. Certo? Aqui, média, underline, object. Certo? Beleza. Então, já vamos testar esse cara aqui. Entra aqui, beleza, já trouxe aqui, beleza. Vamos só tirar esse cara daqui, porque a gente não precisa mais dele, já é outro exemplo. Não tenho mais nada, tá ok? Então, vamos supor que tu, sei lá, tu teve lá um artigo, né, você botou algumas informações e tal, aí você pode, no final, quer botar uma imagenzinha, uma imagem e um texto à direita ou à esquerda, tá ok? É uma coisa simples, mas que te dá um certo trabalho. Então, de imediato, vamos colar aquilo que a gente trouxe, né, de lá, vamos colar esse cara aqui. Se você salvar esse cara aqui, olha só, veja que ele aparece aqui uma imagenzinha já à esquerda aqui, certo? E à direita aqui, nós temos, então, já um cabeçalho e um textinho. Veja que ele já trouxe aqui automaticamente. Como que ele fez isso? Então, veja que a gente usou aqui uma classe média, estão vendo aqui? Essa classe média aqui que a gente colocou é o que faz isso para nós, tá ok? Começamos com ele aqui. Ah, aqui, esse cara aqui, tá vendo esse média left aqui? O que ele fez? Ele jogou, ele já fez esse alinhamento aqui para ele, já jogou ele lá para a esquerda, tá certo? Tá vendo aqui? Só que vejo que sem ele, o outro conteúdo ficou para baixo, estão vendo aqui? Mas eu botando esse class aqui, o que eu fiz aqui? Ctrl C aqui. Fazendo isso, o que ele fez? Ah, ele já alinhou aqui para nós. Então, veja que praticamente não tem programação nenhuma aqui. Vamos colocar uma imagem aqui. Deixa eu ver, vamos colocar uma imagenzinha aqui. Deixa eu ver qual que tem um Neri aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum que tem um Neri aqui. Não, né? Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar uma imagem, acho que eu tenho aqui uma imagem aqui, tipo de um logo, só da minha cara, alguma coisa assim. Vamos pegar esse cara, Neri 5, tá? Ctrl C. Voltamos para o nosso caminho, Ctrl V. Então, temos esse Neri 5 aqui, tá ok? Então, aqui no SRC, nós colocamos imagens, né? Imagens para Neri 5.jpg. Ok. Então, aqui, sei lá. Então, aqui, professor Neri Neitsky. Ok. Vamos rodar ele aqui. Veja que já temos aqui o professor Neri Neitsky. Ok? Claro que esse tamanho aqui ficou horrível, né? A não ser que fosse, de repente, por exemplo, tu trabalha com um site lá, com um móvel, com casa, com construção, alguma coisa que a imagem precisa ser grande, aí você vai trazer. Outra coisa é, obviamente, que você iria padronizar esses tamanhos, né? Ou, você já vai receber as imagens todas em determinado tamanho, sei lá, 200x300, 300x300 pixels, enfim. Se bem que, claro, que tu também pode vir aqui e deixar todas elas do mesmo tamanho aqui dentro, via programação mesmo. Já vamos botar aqui, deixa eu lembrar aqui, se não me engano, é style. É uma coisa que a gente às vezes não faz toda hora, ele acaba esquecendo algumas coisas. Então, vamos botar, sei lá, não sei, 40 pixels, 60 pixels, não sei, vamos botar 40 pixels, vamos ver. Como é que ficaria com 40 pixels? Acho que vai ficar pequeno demais. Veja, ficou lá, pequenininho, né? Então, ah, não, ficou muito pequeno, está 70 pixels aqui, 80 pixels, vamos dobrar o tamanho. Aí, eu acho que 80 pixels ficou legal, né? Então, aqui, ó, e aí você poderia, então, colocar aqui, a gente já tem ele, vamos colocar aqui, então, o título aqui, ó. Está aqui, então, Professor Nery Neitsky, estão vendo aqui? Beleza, coloquei o título, Professor Nery Neitsky, e aqui até posso, vou botar até essa, até isso aqui, eu vou botar ele aqui dentro agora, certo? Ctrl C, eu vou botar isso aqui, aqui, Drental, Ctrl S. Então, olha só, veja que aí, o que nós temos aqui? Opa, o que eu fiz aqui? Aqui, 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 Ctrl S. Então, pessoal, o que que tu pode fazer? Veja que aqui, nós temos, então, aqui, à esquerda, uma imagem, certo? O nome aqui, e esse cara aqui, e esse texto. Obviamente, aí, tu pode implementar da forma que você quiser. Dali a pouco, tu pode dizer, bah, mas, eu quero um alinhamento à direita, por exemplo. Tu pode mudar o alinhamento à direita. Onde é que temos aqui? Está vendo aqui? Aqui está a left aqui? Não, eu quero que a imagem fique à direita, right, certo? Vamos botar aqui. Opa! Ah, sim, vamos pegar esse cara aqui, onde é que estamos aqui? Esse cara aqui, Ctrl X. E vamos colocar ele aqui dentro, Ctrl V. Beleza, vamos jogar aqui. Já ficou alinhadinho aqui, à direita. Eu, particularmente, prefiro aqui do outro lado, certo? Então, acho que fica bem melhor assim, ok? Então, pessoal, se tu precisar, em uma aplicação, ter uma imagem, né? E aí, ter um texto do lado, tu pode usar esse recurso aqui, sem grandes trabalhos, sem precisar ficar criando um estilo para pegar a imagem, para jogar para a esquerda, para daí botar um título, certo? Veja que aqui o título já sai em negrito, tá certo? Aqui, ó. Já sai aqui em negrito. Aqui, ó. Então, é só você usar esses recursos aqui e ele já sai prontinho. Então, a facilidade de programação, né? Eu que já ensinei bastante, por exemplo, HTML, JavaScript, CSS. Nossa, para fazer uma coisa, para fazer tudo isso aqui, né? Para mim ensinar, por exemplo, para os alunos fazer tudo isso aqui, nossa, era uma trabalheira, né? Porque tu tinha que pegar, pegava a imagem, jogava ela para a direita. Então, tu criava o CSS, posicionava, criava, tá? Aí pegava o título, daí jogava para o lado, sabe? Então, tudo era uma programação razoável, né? Não que seja programação, né? Mas, agora com os recursos aí, tu conhecendo o Bootstrap, nossa, isso aqui a tua vida facilitou muito. E a minha também, né? Para poder ensinar isso aqui. Então, pessoal, é só vir aqui e testar. E aí tu vem aqui e olha, beleza. Ah, o que é esse cara aqui? Top. Ah, tá. Ah, esse cara aqui, ele jogou aqui no topo. Ou seja, a imagem está no topo. Middle, está no meio. Bottom, está embaixo. Estão vendo aqui? Então, dali a pouco, tu quer botar aqui, não só o Media Left, mas como também tu quer jogar ela no meio, certo? Ou tu quer jogar ele no topo, tu quer jogar isso aqui no bottom. Então, tem todas as possibilidades aqui de você estar implementando isso. Tá ok? Show de bola, hein? Realmente, isso aqui eu acho fantástico, pessoal. Esses recursos aqui. Vem, testem e vocês vão poder incrementar bastante o seu site. Um abraço, até mais e tchau.